Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei, vamos fazer um trato aqui galera, aqui um trato ó Esse vídeo bater 15 mil likes, sei que vocês vão bater 20 mil likes nos últimos vídeos mano Eu vou fazer um especial de meia hora de Boruto de novo pra vocês, porque vocês gostaram muito do último vídeo Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mostrar que a gente tem força e mano, bater 15 mil likes aí no vídeo Demorou galera? Então mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Demorou galera? Então já me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat também Vê o primeiro vídeo de hoje, que foi o Who's Our Family do Mitsuki, velho Então aí daqui uma hora tem outro vídeo, demorou galera? Então fiquem ligados aqui no canal, demorou? Tem um vídeo com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, será que o Orochimaru lembra que a gente marcou de conversar hoje? Ai, eu nem tô acreditando que eu tô fazendo isso, mas ele me deu uma informação muito boa, né? Ele me falou onde a estrada tava, então eu acho que eu posso confiar nele, né? Mas não sei, né? Ele já foi muito mal Mas tá, eu não vou por aqui em cima hoje, eu vou por aqui embaixo Calma Ai, não me fala que isso é um labirinto Ai, isso é um labirinto Ai, meu Deus do céu Aqui tá muito escuro, vou só bater cega aqui Tá Preciso saber aonde que esse labirinto vai dar Mas é que tá marcado aqui? Ai, não, calma Ai, meu Deus do céu Pra onde que eu devo ir? Tá, acho que é por aqui, acho que é por aqui E Pronto, acho que ele marcou realmente onde que era Tá, tudo bem E agora, onde que esse cara vai... Meu Deus Que lugar grande que ele mora Que lugar esquisito é esse Meu Deus do céu Olha isso Olha isso, aonde que vai dar isso? Ai, ele realmente tá ali Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Venha, pode vir Não tenha vergonha Você já me viu? Claro que eu vi Aqui não era diferente Até anteontem Você entrou em outra sala E eu sabia disso Ai, meu Deus do céu Tá Ai, eu realmente vim Porque eu realmente quero saber Quem que é o espião da vila Ah, você quer saber então Quem é o espião? Sim, sim Mas eu acho que vou ter que pagar um preço Por isso, né? É claro que você vai ter que pagar um preço Nada se consegue de graça Nessa vida, Bolt Ah, nome... Como que você já sabe que o meu nome é Bolt? Porque eu conheço você Ai, meu Deus do céu Tá Você quer o que? Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro Eu vou lá buscar com meu pai Dinheiro, pera aí Não Você não... O que você quer então? Você quer o que? Uma... Marcela? O que é uma pessoa como você gostaria de ter? Eu quero uma coisa Uma pequenininha coisa Nem vai fazer falta no futuro, ok? O que você quer? Quando o seu filho nascer Eu quero apenas um fiozinho de cabelo dele Hã? Um fio de cabelo do seu filho Um fio... Ah, mas como assim? Mas pra que você quer um fio de cabelo do meu filho? O que você quer fazer com isso? Eu quero estudar o DNA dele Você quer estudar... Você quer fazer um clone do meu filho? Clone? Já que você disse É uma boa ideia, né? Não, não... Você não vai fazer um clone do meu filho? Não, mas é pra uma boa causa Eu quero ver qual é o limite do seu filho Ai, meu Deus do céu E pra ir... Pra você me falar quem é o espião Eu vou ter que tirar um fio do cabelo do meu filho É, apenas isso Nem vai fazer falta pra você, ó Mas por que você quer estudar tanto ele? O que ele tem demais? Você não sabe, né? Mas ele possui também o Sharingan E também... O Byakugan E consequentemente ele vai ser muito poderoso Porque ele é a junção de Indra e Ashura Ai, meu Deus do céu Mas como que eu vou falar pra sarada Que vai ter um clone do nosso filho? Não é possível isso! Shhh É um segredo nosso Ai, meu Deus do céu Eu não sei... Não mencione nada pro tio Sasuke, ok? Como que você sabe que eu chamo ele de tio Sasuke? Ai, 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 ai E por que você tem uma foto minha aqui? Hã? Não é nada, não Por que você tem uma foto minha aqui, Orochimaru? O Mitsuki gosta de você bastante O Mitsuki gosta de mim bastante? É, ele disse, olha só como o Boruto é legal, bota aqui. Ai, eu não acredito ainda que o Mitsuki é filho do seu filho. Você não sabia ainda, você, nossa, você é amigo dele de tanto tempo. É, mas ele é muito esquisito, igual você. Ah, você acha que eu sou esquisito? Ah, você é muito esquisito! Garoto! Ai, que foi? Você vai aceitar a condição? Eu não sei ainda, eu tenho que pensar. Eu vou pensar e te falo. Você não quer saber quem é o espião que está espionando vocês? Eu quero, porque isso vai acabar com todas as minhas dúvidas e também, tipo... A sala vai poder ficar em qualquer lugar se alguém souber, mas... Quem sabe ele não está bem na sua frente lá na vila, bem debaixo do seu nariz. Mas se eu te der um fio do cabelo do meu filho, vai saber o que você pode fazer com esse poder. E se você... Não tenha medo, jovem. Você também consegue fazer igual o Mitsuki de esticar os braços e as pernas? É claro que eu consigo. Tá bom, eu vou pensar e eu volto a conversar com você depois. Tá bom, ok, garoto. Um monte de Mitsuki me irrita. Ele tá aqui mesmo ou ele tá na vila? O quê? O Mitsuki de verdade. Esse aqui são... Não, essas aqui são... É, cópias imperfeitas. Ah, então ele tá na vila ou de verdade? Sim. Ai, tá, vou voltar pra vila. Ai, que cara esquisito. Meu Deus do céu, ele quer um fio de cabelo do meu filho. O que ele pode fazer com isso? Será que eu devo confiar nele? É, mas ele falou pra mim não contar pro tio Sasuke, mas eu acho que eu vou acabar contando. O tio Sasuke vai saber o que fazer. Tá, deixa eu voltar pra vila então, mas... Ele falou que o espião tá bem debaixo do meu nariz. Ai, quem será? Quem será? Quem será? Ai, meu Deus do céu, cheguei na vila. Ainda bem, tá. Eu preciso ir encontrar o meu pai. Ô, Ruto! Ai, meu Deus. Oi. Onde você tava? Tava aqui do lado. Ai, tá bom. Oi, tio Sasuke. Eu tenho que fazer umas coisas, tá bom? Senhor, volta aqui. Ai, que que foi? Onde é que o senhor estava? Eu não tava procurando a sarada, eu juro. Eu nem citei isso. Então quer dizer que você tava procurando a sarada? Eu não tava procurando a sarada, tio Sasuke. Eu não tava procurando a sarada. Então o que que o senhor foi fazer fora da vila, então? Ai, tio Sasuke. Tá, sabe que tem um espião na vila, né? Sim. E eu meio que fui tentar descobrir quem que era esse espião. Fora da vila? É, eu fui tentar pegar algumas informações fora da vila. Como? Você foi fora da vila pegar informações se tem espião aqui dentro? Ai, meu Deus do céu. Vai soar meio estranho isso, tio Sasuke. Hum, como assim? Eu meio que fui tentar pegar algumas informações com o Orochimaru. Orochimaru? É, com o Orochimaru. Ai, meu Deus. Boruto, Boruto, Boruto. O que que ele falou pra ti? Ele me falou que ele sabe quem que é o espião, mas ele quer meio que um preço a troca dessa informação. Aquela cobra sempre querendo fazer esse tipo de coisa, barganha. Tá, mas o que que ele quer? Ai, eu não sei como ele sabe que eu vou ter um filho. Ele quer um fio de cabelo do meu filho, tio Sasuke. E você tá pensando o que? Ai, eu não quero dar, mas... Ia ser muito importante saber quem é o espião da vila. Você tá maluco, Boruto? Mas, tio Sasuke, ele não me parece tão mal mais. Não sei, que eu não sei as coisas que ele fez no passado. Ele é mal, ele é maldade. Sabe quem levou ele, levou eu pro mau caminho? Quem? Foi ele? Foi ele. Ele me deu a marca da maldição, já esqueceu? Ai, mas eu sei, tio Sasuke, mas... Imagina se a gente soubesse quem que é o espião da vila. A gente poderia deixar sacanada na vila. A gente poderia fazer qualquer coisa na vila que ninguém ia saber. É só achar esse espião. Imagina o que ele pode fazer com esse fio de cabelo, com a clonagem do teu filho. Que ele é o... Teu filho pode ser o ninja mais poderoso de toda a história. Ai, tá. Isso é verdade, mas... Imagina se a gente soubesse quem que era o espião. Sim, mas a gente vai ter que descobrir por conta própria isso. Não adianta a gente querer fazer esse tipo de coisa. Só vai piorar a situação. Ai, tá. Tudo bem. Mas e se a gente enganar ele, tio Sasuke? Enganar como? Dar um fio de cabelo de outra pessoa? Não, isso ele saberia. Mas, tipo assim, o meu filho não nasceu ainda. Ele vai dar a informação e depois a gente não dá pra ele o fio de cabelo. Ah, Boruto. Não brinca com o Orochimaru, Boruto. Ele não me parece tão poderoso assim. Você que não conhece os verdadeiros poderes dele. Ah, ele não me parece tão poderoso assim, né? Mas tudo bem, né? Ah, você vai vendo. Ah, e mais uma coisa, tio Sasuke. Hum? Ele me deu meio que uma pista de quem que é esse espião. Uma pista? É. E tio Sasuke, ele tinha uma foto minha no escondilho dele. Por quê? Uma foto sua? É, ele falou que o Mitsuki gosta muito de mim, que é muito meu amigo. E tinha uma foto minha, a mesma foto que eu tenho no meu quarto. É lógico que é mentira, né? É lógico que ele é um espião do Orochimaru, né? O Mitsuki? É. Não, o Mitsuki é meu amigo, tio Sasuke. Ele não faria uma coisa dessa. O Mitsuki é meu amigo, tio Sasuke. Ah, com certeza. Ele gostou de você, Boruto. Mas, ele é o espião do Orochimaru. Tá, mas ele me deu uma pista, né? Que a gente pode ser esse espião. Quem? Ele falou que é uma pessoa que tá bem próxima de mim, e que tá bem debaixo do meu nariz. Quem seria essa pessoa? Eu não sei, mas fala isso pro meu pai do Sasuke, tá bom? É lógico que eu vou falar isso pro seu pai agora. Tá, e eu vou pra casa, já que eu não posso ver a minha namorada, né? Boruto. O quê? Toma cuidado. Tá, depois eu vou lá observar os estados do Hokage, tá bom? Tchau, Bolt. Tchau. Ele nem percebeu que eu já sei onde que essa lado tá. Mas tá, eu não vou lá ver, não. Eu não vou lá ver ela, não. Mas tá, será que seria bom eu dar esse fio de cabelo por outro lado pra saber? Quem que é o espião? Quem será que deve ser esse espião que tá aqui na vila? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Mas, será que seria bom eu dar esse fio de cabelo? Eu não sei. Será que ele realmente consegue fazer um clone do meu filho só com um fio de cabelo? Ai, meu Deus do céu. Isso tá ficando cada vez mais esquisito. Ai, eu tenho que pensar mais nas minhas latas. Eu não posso simplesmente dar um fio de cabelo pra ele. Vai saber o que ele pode fazer, mas... Ai, não sei. Eu preciso pensar. Porque ele pode ser assim. Música